Andar! 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 Leandra aí! O que? Pelo menos você ainda tá aí. Como assim? Eu sempre estive aqui. Tá, enfim. Vem rápido, eu quero te mostrar uma coisa super legal. Tá, né? Mas como? Igual no sonho Anda, Ana, você tá bem? Ah, sim, sim, tô, tô, tô Então não é legal? Nossa, super legal Ai, chata Quem será que tava aqui? Pra te deixar todas essas coisas Se você não sai, imagina eu Ah, Fih Mas sabe quais são as melhores partes? Qual? Um, tem bastante coisa que a gente pode levar Dois, a gente já sabe que já passaram pessoas aqui Três, tem aquilo dali Meu Deus do céu Verdade, não é legal? Mas enfim E o último é que Olha pra cima Ai, meu Deus, lá vem bomba Tem uma tirolesa No sonho não tinha uma tirolesa Enfim, vamos descer pela tirolesa? Ah, tá bom Depois Meu Deus, é muito alto Verdade, né? Não sei você, mas eu vou ser a primeira a descer Vá com Deus Três, dois, um e... Vai, filhão! Uhul! Ai Vem, Dani, é 100% seguro Nossa Percebi Vamos logo, anda Ok Lá vou eu Ah! 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 Ah, yeah! Ah! Legal, acabei de terminar de quebrar minha asa Mas enfim Vamos pegar as coisas e levar pra lá Tá bom Mais tarde Mano Sério isso? A gente tinha mesmo que trazer essa cabeça pra cá? Claro, olha só Ela até mexe ali Tá, e daí que ela mexe? É a mandibola do bicho Claro que ia ter que mexer Ai, sua chata Hum Enfim Eu vou ver o que tem dentro Essa mochila aqui Mais aí Tó Aiê Que? Pra você pentear seu cabelo Que pergunta Ah, tá Muito obrigado Agora sim Aiê Por que que tu fez isso, Jeg? Porque eu quero E eu vou abrir A mochila Affê, Maria Tá bom Ué, ué, ué Meu Deus do céu O que foi que tem aí dentro? Um Galaxy branco e um iPhone 7 Quê? Não, deixa eu ver isso aí Meu Deus do céu Mas tá rico Não, sei você Mas eu quero comer cigala aqui Se você não faria isso Porque pra você comer tudo Não deixar um pouquinho pra mim Nem pensar Também se você não quiser Sobra mais pra mim Ok Depois não diga que eu te avisei Hum, delícia Hum Que nojo Isso aqui tá mofado Ha Eu te avisei Tira isso daqui Me desculpa Tem 4% Tem que economizar, hein Nossa, quem são essas daqui da foto? Ah É de uma das meninas do meu sonho Oh meu Deus Ah, voltei Uh, o que é essa aí da foto? Nossa, ela é bonita Pst Aiê Que foi, eu não tô mentindo Hum Por que você não tenta ligar pra alguém? Ah Boa Não pensei nisso Ah Droga Sem sinal Enfim, meu nome de assunto Vamos dormir Tá ficando tarde É melhor, né Enquanto isso É melhor, né 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 É melhor, né